E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina Bernini e no vídeo de hoje vou estar gravando um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que é sobre o meu primeiro pagamento do YouTube. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber meus vídeos de primeira mão, vai deixando o like e me segue também no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo, vou colocar na descrição e nos comentários o link para ficar mais fácil para vocês, tá bom, meus amores? E antes de ir para o conteúdo do vídeo também, eu quero indicar para vocês um canal que eu estou gastando muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque eu sei que vocês gostam de vlog, rotina, faxina, receita, essas coisas do dia a dia. E essa minha amiga, o canal dela é só sobre essas coisas, então eu tenho certeza que vocês vão amar. O nome do canal dela é Vida de Casada Vlogs, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também nos comentários, então corre lá, se inscreve, comenta no último vídeo dela Vim Pela Bernine, que no meu próximo vídeo eu vou estar mandando um beijo para você que comentar lá, hein? Então corre lá, se inscreve e comenta Vim Pela Bernine. Então, vamos para o vídeo, meus amores? Então, meus amores, eu quero já falar para vocês, ignorar isso daqui, é porque eu estou com alergia do calor. Aqui na minha cidade está um calor danado, eu estou aqui, eu estou suando. E, gente, eu vou começar explicando o que tem muita gente me perguntando, como faz para começar a gerar dinheiro no YouTube? Antigamente, gente, era muito fácil, qualquer um que criasse um canal e tivesse visualização já gerava uns centavos, porque também não gera milhões, né, gente? Mas já geravam umas moedinhas. Aí, depois o YouTube colocou umas regras no YouTube, que agora é assim, Para você conseguir começar a gerar dinheiro, você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeo assistida. Então, além dos inscritos, que já é difícil conquistar o primeiro 1.000, né, você tem que ser assistida 4.000 horas. As pessoas precisam assistir 4.000 horas os seus vídeos, entendeu? Então, só depois disso você vai conseguir gerar dinheiro. E nisso o YouTube vai te mandar o AdSense, né, vai te mandar essa carta aqui. Para mim demorou um pouco para chegar, demorou bastante, porque eu tive um vídeo meu que bombou em junho, dias antes da minha filha nascer, dias antes da Maitezinha nascer, né, porque também ela nasceu prematura, né, gente? E quando esse vídeo bombou, já era para mim ter começado a gerar receita, só que demorou bastante para chegar a carta e tudo mais. E nisso eu perdi todos os acessos que eu tive e não consegui gerar receita com as visualizações que eu tive no meu vídeo que mais tem acesso. Vocês entenderam, né? Então, eu fui conseguir receber o meu primeiro pagamento em setembro, que eu tinha juntado no total 124,26 dólares. Só que, gente, foi difícil para mim conseguir sacar esse dinheiro demais. Por quê? O banco é um processo chato demais, 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 demais. Ah, gente, e essa carta aqui, dentro vem um código que você tem que pôr no YouTube. É tipo assim, para você provar que você é você e que você reside naquele endereço que você colocou. Enfim, eu não moro com a minha mãe e eu não tenho nada no meu nome. A casa da minha avó, os documentos de energia e água, está no nome do marido da minha avó. Olha o rolo que deu, gente. Foi, olha, é um processo para mim conseguir abrir uma conta. Eu fui no banco e abri uma conta. No Banco do Brasil, gente. Não abram conta no Banco do Brasil. Conselho de amiga. Fui lá, abri a conta. Gente, eu estou suando, eu estou quase prendendo meu cabelo, misericórdia. Ai, que calor. Aí eu expliquei para o moço, eu falei assim, olha, eu preciso abrir uma conta porque eu vou receber dinheiro dos Estados Unidos. Vai vir o dólar e vai precisar transferir para o real. Beleza. O cara disse que aquela conta, tranquilo, ia dar para mim receber o meu dinheiro normal. Normalzinho, normal. Fiz a conta e tudo mais, voltei para casa já, tipo, né, feliz. Fui lá, eu pedi os códigos, né, gente, porque também precisa dos códigos para você pôr lá no AdSense. Você vai precisar do código IBAN e o código SWIT, que eu não sei como que se pronuncia, mas é mais ou menos isso. Que você normalmente pede lá no banco e eles passam para você. Cheguei em casa, feliz, criei minha conta, logo eu ia receber. Coloquei os códigos lá. E nisso, no mesmo dia, o YouTube já pegou e já mandou o dinheiro. Já falou assim que o pagamento já ia ser efetuado. No outro dia, mandaram o pagamento para mim. Aí o YouTube me mandou um e-mail falando assim que se meu dinheiro não caísse em 5 dias úteis, era para eu procurar o banco. Tudo bem, passou 5 dias e nada. Passou 10 dias e nada. Gente, passou mais de 15 dias, aí eu resolvi ir no banco. Porque eu falei, gente, cadê o dinheiro, né? O que aconteceu com o meu dinheiro? Cheguei lá, o meu dinheiro estava lá, ó, fazia tempo. Fazia bastante tempo. Aí as pessoas lá do banco, pelo qual eu fui, né, bem ignorantes, não me atenderam nada bem. Teve um senhor que até riu na minha cara falando, ai, a Sabrina é youtuber. Gente, por favor, né? Aí tudo bem, pegou, me atenderam super mal umas pessoas lá no banco. Por trabalharem no banco, não sabiam resolver nada. Só me falaram que o dinheiro estava lá. E que se eu não desse um jeito de tirar, ia ser bloqueado. Beleza. Aí falou que a conta que o moço tinha abrido para mim não dava para me receber em dólar. Tudo bem. Para mim abrir uma conta, eu ia precisar de um comprovante de endereço no meu nome ou no nome da minha mãe. E eu não moro com a minha mãe, todo mundo sabe que eu não moro com a minha mãe de sangue. E aqui os documentos estão no nome do marido da minha avó. Aí tudo bem, a minha mãe começou a me mandar comprovante lá de São Paulo para me tentar finalizar a conta. Cheguei lá, fui atendida pelo gerente. O gerente imprimiu as fotos do comprovante, olhou para mim e falou assim, vai lá que agora você vai ser atendida, vai dar tudo certo e vai resolver o seu problema. Tudo bem, peguei esse papelzinho, fui toda feliz. Falei, não, agora vai. Agora vai, né? O gerente que me atendeu, agora vai. Não foi, gente. Não foi. Um senhor meio ignorante, sem educação, que me atendeu. Era outro que não sabia fazer o que tinha que fazer. Olhou na minha cara e começou a falar assim, ai, esse comprovante aqui não vai dar. Aí eu falei assim, não, mas foi o gerente que imprimiu e ele disse que ia dar sim. Ai, eu vou lá conversar com o gerente, então, mas se ele aceitar, o problema é dele. Falou bem desse jeito, mas daí lá na cara do gerente ele não tratou desse jeito, né? A mãe tem que estar aqui embaixo da cadeirinha, gente, sentada resmungando. Mas, enfim. Aí peguei e fiquei lá no banco, ó. Me enrolaram, 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 pra depois olhar na minha cara e falar que não ia dar certo. Mais uma vez eu fui embora. Já era a segunda vez que eu tinha ido no banco e nada de resolver o meu problema. Voltei lá pela terceira vez. Eles falaram assim, bom, já que você não mora com a tua mãe e nem tem nada no teu nome, traz o comprovante de onde você mora e você vai precisar trazer o xerox do certidão de casamento da sua avó pra provar que a sua avó é casada com esse homem que tá no nome dele as coisas. Beleza, gente, naquele dia tava um sol, um sol. Lá foi eu sair do banco, eu, minha mãe, Elaine e a Maitê e fomos pra casa da minha avó, de a pé, que não é perto, é longe. A gente foi lá buscar, tirei o xerox, levei no banco, fiquei lá praticamente do meio-dia até mais de quatro horas, gente, o banco tava fechando, todo mundo indo embora e eu ainda tava lá. Aí a mulher pegou e falou assim, não, agora deu tudo certo e eu assinei um monte de papel, gente, um monte de papel mesmo. Aí ela falou assim, não, agora já deu certo, tudo que eu tinha pra fazer eu fiz, nessa semana ainda o dinheiro tá na tua conta. Beleza, vim pra minha casa em paz, falei assim, nossa, finalmente, agora eu não vou precisar ficar indo no banco, né, sem dor de cabeça, agora é só gravar vídeo, receber e tranquilo. Mas não, gente, eu vim pra minha casa, os dias foram passando e nada do dinheiro caiu na minha conta. E eu vi que aquelas pessoas lá do banco estavam tudo na minha maldade, né, porque querendo cada vez mais complicar pra mim não conseguir abrir a conta. Beleza. Eu entrei no aplicativo pelo celular e comecei a mexer, fui mexendo, fuçando, fuçando, apareceu o câmbio. E a ordem do meu pagamento estava lá. Porém, tinha que colocar qual era a origem do meu pagamento, o motivo de eu estar recebendo aquele dinheiro e quem tava me pagando aquele dinheiro. Até então eu não sabia nem o que eu colocava. Enfim, coloquei que era salário e coloquei que era de empresas não financeiras. O Banco do Brasil cobrou uma taxa de R$90,00 pra mim receber o meu primeiro pagamento. Então era pra mim ter recebido R$460,00 e eu recebi R$370,00. R$376,00. Foi o que caiu na minha conta, no meu primeiro pagamento, que foi em outubro eu conseguir sacar o dinheiro. Porque com a enrolação deles, né, era pra mim ter sacado em setembro. Eu consegui sacar em outubro. Enfim, depois que eu consegui sacar o dinheiro, não deu nem 30 minutos, a mulher do banco me ligou. Ai, Sabrina, tudo bom? Aqui é a mulher do banco, eu vi que você conseguiu sacar o dinheiro. Então, eu queria falar pra você que você vai precisar me mandar a foto do RG da sua mãe pra provar que você é neta da sua avó. Primeiro falou que precisava do xerox da certidão de casamento. Depois já falou assim que precisava da foto do RG da minha mãe pra provar que eu sou neta da minha avó. Né, gente? Beleza. Por que ela não pediu a certidão do meu nascimento? Porque na certidão de nascimento tem lá, né, o nome dos avós. Aí, nisso, o que eu fiz? Eu fui esperta. No caixa, gente, saquei tudo o dinheiro que tinha caído na minha conta, porque senão vai que eles bloqueassem, né? Saquei o dinheiro. Gente, aí eu mandei o e-mail pra ela com a minha certidão de nascimento. Escrito, Sabrina nananananã é filha de tananananã, neta de tananananã. E escrevi assim, bem educada, né? Eu queria ser mais ignorante, porque eles foram ignorantes comigo o tempo todo, mas minha mãe e a Elane não gostam disso, então eu fui bem educadinha. Eu peguei e escrevi assim, Olá, boa tarde. Aqui está o comprovante que eu sou neta da minha avó. Na minha certidão de nascimento estava falando que ela era casada com o meu avô, mas hoje em dia ela se encontra casada com o tanananã. E não tem como eu mandar a foto do RG da minha mãe, porque minha mãe trabalha dia e noite, né? Enfim, eu ia escrever que a minha mãe tinha mais o que fazer, mas daí eu não escrevi. Enfim, eu fui lá e saquei o dinheiro pra eles não bloquear. E foi isso, gente. Paguei 90 reais de taxa. É uma taxa bem alta. Então, meus amores, aí eu mandei o e-mail pra mulher do banco pra ver se realmente já acaba esse rolo, né? Porque ela não queria um comprovante que eu era neta da minha avó. Só mandei, né? Na certidão do meu nascimento está escrito. Enfim, foi esse o rolo pra mim receber o meu pagamento. Gente, não acha que é fácil ganhar dinheiro com o YouTube? Não é. Porque o que gera dinheiro não é os inscritos e nem as visualizações em si, e sim a visualização de anúncio. Então, por favor, meus amores, não pulem os meus anúncios, hein? Assiste todos aí pra me ajudar. E é isso, meus amores. Não tem muito o que falar. Foi um processo muito chato pra mim conseguir o meu primeiro pagamento. Agora, graças a Deus, deu tudo certo. Eu já vou indo pro meu terceiro pagamento. No primeiro eu paguei a taxa de 90 reais, o que eu achei bem cara, né? Porque minha amiga disse que no banco da caixa é 60 reais. Então eu vou terminar esse ano no Banco do Brasil e no ano que vem eu vou pra outro banco, né? Enfim, meus amores, é isso. Não tem muito o que falar e eu já tô morrendo aqui porque tá muito calor, tô cheia de alergia. E enfim, meus amores, quem gostar deixa o like, vai se inscrevendo aí e me segue lá no meu Instagram. Beijão e até a próxima vez.